E aí galera, hoje eu tô aqui pra falar sobre mais uma técnica de mixagem que é a automação e também eu vou dar uma dica aí, um truquezinho aí no meio do vídeo. Bom, então a automação é uma técnica, é uma coisa, é uma ferramenta que você pode usar na mixagem. Na verdade você pode usar quando você quiser, mas ela é bastante útil na mixagem. Na masterização também, geralmente você vai usar ela, mas é menos, muito mais você vai usar na mixagem mesmo. E ela é muito, 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 muito útil. E além de ser muito útil, ela é quase que sempre necessária. Por que ela é quase que sempre necessária? Porque é muito difícil você colocar todos os instrumentos no exato volume que eles devem soar fixos através de toda a música, sabe? Tipo, nunca alterar o volume dos instrumentos. Isso principalmente porque se você quer fazer uma mixagem bastante criativa, uma mixagem bacana, que seja mais, vamos dizer assim, apelativa aos ouvidos, ouvidos dos seus espectadores, sejam eles quem forem de qualquer estilo musical, é muito interessante você trabalhar bastante com o que está na frente ali, com o que você está dando na cara ali para eles ouvirem. Seja um vocal, aí quando o vocal sai vai aparecer o quê? Quando essa outra coisa sair vai aparecer o quê? Ah, daí vai voltar a voz? Então é muito legal você poder brincar com isso, entendeu? E ao longo da música, pô, isso vai variando, né? Ah, nesse trecho aqui eu quero assim, agora nesse outro eu quero assim. Como é que você vai fazer isso? Se você dividir, aí que vem o truque aí que eu falei que eu ia dar também, que você tem duas opções, né? E aí você vê qual que é mais vantajosa para você no momento. Geralmente você vai fazer as duas, né? Muito provável. Ou não. Mas é bem provável que você vai fazer as duas. Tem músicas que não, mas vamos lá. Qual que é o truque? É você dividir um mesmo instrumento, uma mesma trilha, um mesmo track, em outros tracks. Então, por exemplo, se lá eu tenho um violão. E aí, esse violão, ele tá na minha música inteira. Então tá lá as trilhas de violão. De repente é um violão dobrado, ele tá aberto. L e R. Tem lá os dois tracks de violão, tá? As duas trilhas. E aí eu vou dividir, ah, né? Introdução, pô, ela é... Quero que soe o violão nesse volume, por exemplo. Aí você seta lá na sua automação. Agora entrou a voz, ou uma parte mais calminha, sei lá. Você vai regular o diferente. Depois diferente. E assim você pode ajustar ele certinho. Mentira, eu falei que é pra você colocar automação, né? Você pode fazer uma automação também, mas tô dando o exemplo de dividir, né? Então se você quer o seu violão diferente de todo o resto, por exemplo, em volume, você pode dividir essa parte do seu track, só a introdução, por exemplo, e colocar num outro track, numa outra trilha, pra você colocar e poder mexer nela sozinha, entendeu? E deixá-la fixa lá. Você não vai precisar automar. Isso é bastante útil, muito útil, você dividir o mesmo canal em vários outros, ou em pelo menos mais um, quando você precisa mudar mais de uma coisa, mais de um parâmetro. Porque senão vira o caos da automação, sabe? Vamos supor que tem um trecho da música, lá no meio da música, que o violão eu quero que ele fique equalizado, ele fique com um som de radinho, meio diferente, eu vou jogar um outro efeito nele, eu quero mudar a ambiência dele, eu vou jogar uma ambiência muito louca, grande, toda diferentona, pra ficar bem um efeitão mesmo esse violão, ele vai estar num volume diferente. Pô, então quantas coisas eu já coloquei aí, né? Então, se você for automar tudo isso, você vai ter que escrever tudo isso, e claro, dá pra fazer, tranquilo, dá. Só que às vezes compensa mais você dividir aquele trecho ali do violão, cortar ele, colocar numa outra trilha, com esses processamentos que você quer. E aí pronto, resolvido, sabe? É mais fácil, eu acho mais fácil, geralmente eu faço assim, quando eu preciso mexer mais de uma coisa. Geralmente quando eu preciso mexer só volume, geralmente eu faço na automação, mas você também pode fazer, sabe? Nessa região aqui é esse volume, então tá fixo. Corta, põe numa outra trilha, mudo o volume, também pode ser. Mas geralmente eu faço na automação. E aí o que sobra pra você fazer na automação aí? Só pra você fazer automação de pequenas coisas, sabe? Não é nem pequenas coisas, porque às vezes o volume, só pra você automar volume, às vezes já vai um tempinho aí, você automando o volume. Mas de poucos parâmetros, sabe? Ah, eu vou alterar um parâmetro de uma ambiência, um delay, um reverb, eu vou só colocar se ele entra ou não, se eu muto ele ou não, né? Dá um mute lá. Tá, isso dá pra você fazer tranquilo, você faz na automação. De boa, tranquilo. Volume, você também consegue automar tranquilo o volume. Claro que às vezes você tem que fazer umas curvas loucas lá de automação, mas tudo bem, você consegue fazer lá com volume também, tranquilo. Outra coisa é você mudar parâmetros de plugins. Então, por exemplo, você tem um equalizador. Ah, agora nessa parte eu quero que ele esteja equalizado diferente. Às vezes você cortou uma banda lá e você quer que não tenha mais esse corte. Um exemplo, você pode fazer o que você quiser. Aí você clica lá na automação e você tira esse corte. Então, voltou ao que estava. Então, são coisas pequenas, sabe? Se você precisar ficar automando 10 coisas, colocando... Principalmente quando você vai construir coisas de efeito, geralmente é melhor, mais fácil você fazer isso num outro canal. Não é que é melhor, porque na verdade não é a mesma, né? A única coisa é que às vezes é mais fácil, mais rápido você colocar tudo isso num outro canal. Uma automação bem feita garante bastante a... Não é a dinâmica, mas é como se fosse a dinâmica em relação ao entretenimento, né? Então, a pessoa vai ficar ligada na sua música. Não vai ser aquela coisa plana, sabe? Aquela coisa meio chata, que nunca muda, nunca é diferente. Porque, sabe, tem gente que fala assim, ah, mas isso é de pop e tal, não sei o que. Pô, eu toco heavy metal, metal, tem que ser aquele negócio MPB, tem que ser meio as raízes, assim, e tal. Ah, mas isso é pop e tal, não sei o que eu toco heavy metal, metal, tem que ser aquele negócio... Raiz. Pô, tudo bem, tem que ser raiz e tal, legal, mas não precisa ser chato, entendeu? Pô, faz uma dinâmica legal aí, dá uma reviravolta no negócio. É claro que tudo começa com uma boa composição, depois uma boa gravação, depois uma boa mixagem e por aí vai. Mas é aquele negócio, sabe? Você sempre consegue dar um up a mais aí na sua mixagem se você fizer uma automação bem feita. Você consegue deixar a música ainda mais interessante. Eu acho que se você pegar uma composição excelente, todo o trabalho que vem a seguir tem que ser, ou deveria ser, pelo menos, de deixar isso cada vez melhor, entendeu? Você conseguir deixar isso cada vez melhor. Uma gravação muito louca, uma mixagem muito boa, uma masterização muito boa, que vai deixar isso aí excelente, vai deixar perfeito. E é isso aí, gente. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Se inscreve aí. São quatro vídeos por semana. Tem vídeo de produção musical, de gravação, de mixagem, de masterização. Tem vídeo sobre canto também, se você gosta de vídeo sobre canto. Tem uma playlist que saiu faz pouquinho tempo, que é de trilhas sonoras para jogos. Então, se você joga, dá uma olhada na playlist. Cada semana tem uma música nova na playlist. Então, além dos quatro vídeos semanais, ainda tem uma música nova. Então, pô, tem muita coisa. Se inscreve aí no canal. Bom, de qualquer jeito, veja aí o meu último vídeo sobre produção musical. E até a próxima.